Seja muito bem-vindo ao Ministério Fiel Podcast, esse lugar, esse momento, esse ambiente onde você aprende um pouco mais sobre o Ministério Fiel, conhece mais sobre as nossas obras, os nossos trabalhos ministeriais e hoje nós estamos aqui com uma mesa de peso e com um convidado que faz jus a esse peso na mesa, doutor Franklin Ferreira, uma grande oportunidade de estar aqui com o senhor, podendo lhe ouvir e fazer várias perguntas sobre Calvini e sobre sua trajetória também. Marcelo, alegria é minha estar com vocês aqui e Deus abençoe aqueles que estão nos acompanhando aqui no Ministério Fiel Podcast. Isso aí. Vini, por favor, faça as grandes honras de apresentar ao nosso querido, aos nossos internautas, ouvintes e telespectadores. Com certeza. O professor e pastor Franklin Ferreira, ele é bacharel em Teologia pela Escola Superior de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Bíblia e Teologia pela Universidade Luterana do Brasil e mestre em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Ele também é doutor em Divindade pelo Puritan Reforma and Theological Seminary, é pastor na Igreja da Trindade, São José dos Campos, secretário-geral do Conselho Deliberativo do IBDR, o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, consultor acadêmico da Vida Nova, Edições Vida Nova. Também é autor de vários livros, entre eles Teologia Sistemática, em coautoria com o Alan Might, A Igreja Cristã na História, Avivamento para a Igreja, Contra a Idolatria do Estado, Pilares da Fé, publicados pelas Edições Vida Nova e Servos de Deus e o Credo dos Apóstolos, que estão aqui à mesa, publicados para a Editora Fiel. E tem o mais recente também, né? Tem o mais recente, qual? Por Amor de Sião. Por Amor de Sião, exatamente. O que o Franklin traz, estremece, na verdade, os alicerces da fé cristã dos nossos dias, mostrando os alicerces da própria fé, né? Colocando o ponto sobre o Amor de Sião. Mas nós não vamos perguntar se ele é pré-milenista, se ele virou a dispensação. Não, a gente não vai falar sobre isso hoje. Tem que ler o livro. Pastor, seja bem-vindo ao Ministério Fiel Podcast. Muito obrigado. Franklin, a gente vai falar hoje sobre Calvino, sobre essa grandiosidade que nós temos, essa preciosidade que o senhor nos deu, né? A mente de Calvino. Eu gosto muito também da mente do senhor também. Eu sou muito honrado pelos livros do senhor. Quem conhece o Franklin de mais próximo ou já leu seus livros, sabe o quanto Deus o abençoou com a mente de estudo, de um historiador, de quem realmente busca aprender e transformar isso de forma didática pra gente. E é nesse caminho que quero fazer a pergunta pro senhor sobre Calvino, sobre como a gente vê a vida de Calvino como pastor, a gente vê a vida de Calvino como um grande teólogo que começa dando um novo sentido pra reforma protestante, mas o Calvino comentarista, né? Quem é o Calvino comentarista pros nossos dias? Quão importante esses livros que são mais de centenários pra gente hoje como cristãos que precisam aprender das Escrituras Sagradas? É, primeiro lugar assim, João Calvino tem, foi um ministério de certa forma curto, né? Ele vai falecer com 55 anos. Ele, sua primeira fase do ministério é bem conturbada, um ponto curioso aqui que ele nunca foi formalmente ordenado pro ministério. Ele era Messier Calvan, né? Como era conhecido em Genebra. Mas a segunda fase do ministério dele em Genebra, quando ele volta de Estrasburgo, né? Ele passa um tempo lá ajudando duas igrejas francesas, né? De refugiados franceses daquela cidade imperial, ele vai se estabelecer como principal pregador da cidade de Genebra. Só que, enquanto nós pensamos nossos ministérios de forma unidimensional, a gente só pensa nosso ministério num único foco, Calvino, ele tinha um foco muito mais amplo, ministerial, do que a gente tá acostumado a pensar. Então, ele se via como um membro do Corpo de Presbíteros da cidade de Genebra, orientando e guiando as demais igrejas da cidade, a formação de obreiros da cidade, o cuidado diaconal. Ele ajuda na fundação da Academia de Genebra, então, era parte do trabalho desse Corpo de Presbíteros também supervisionar a docência ali na Universidade de Genebra, no que se tornou Universidade de Genebra. Mas, ainda que ele tenha escrito as Institutas, que me parece que é o grande livro da Reforma Protestante do século XVI, um dos marcos de maior destaque de Calvino é, de fato, a pregação e o trabalho de comentar a Bíblia. Então, um ponto curioso é que, muitas vezes, se lê apenas as Institutas e faça uma ideia geral de Calvino, a partir só da leitura das Institutas. Quando o próprio Calvino tentava, como ele vai dizer no prefácio ali ao Rei Francisco I, que as Institutas fossem a chave abrindo os principais temas da escritura, mas, do outro lado, mais adiante, ele vai deixar claro que a leitura das Institutas é complementada pelos comentários bíblicos, ou seja, o que se tem nas Institutas é, basicamente, um resumo daquilo que é mais importante saber para ler bem a Bíblia, mas, para aqueles que querem, de fato, lidar com passagens bíblicas específicas, é necessário ir para os comentários dele. E um ponto curioso aqui é que muitos comentários desses nasceram do púlpito. Alguns foram escritos, como Romanos, que é um dos primeiros a ganhar destaque, mais ou menos 1540, que ele escreve Romanos, ele já está em Genebra, mas os demais, Harmonia dos Evangelhos, entre outros, foram pregados primeiro para depois serem transformados em comentários. Hoje, nos estudos de Calvino, inclusive, há uma tendência de tentar recuperar os sermões originais que têm sido republicados junto com os comentários, mas a variação é muito pouca, o estilo difere um pouquinho, mas, geralmente, o conteúdo é basicamente o mesmo do que está nos comentários, do que está nos sermões, porque os sermões foram transcritos. Calvino pregava, muitas vezes, de forma extemporânea, de cabeça, ele não levava nenhuma nota para o púlpito, ele estava trabalhando, refletindo nas passagens bíblicas, lendo a Bíblia por meio da disciplina, da Lectio Continuada, então ele lia a Bíblia toda, de ponta a ponta, e ele está lendo, ele sai da casa dele, atravessa a rua, a praça, entra ali na igreja de São Pedro e pregaria o sermão daquele dia ali, daquele momento. Então, os sermões eram extemporâneos, foram transcritos, mas o legado mais maduro são os comentários que Calvino escreveu de forma ponderada, refletida, revisada, e depois circulavam por toda a Europa, principalmente no mundo de fala inglesa, no mundo de fala francesa, e, eventualmente, até alcançando outros povos também. Então, Calvino não pode ser considerado um teólogo sistemata, como a gente pensa hoje, um teólogo acadêmico. A imagem que Calvino tinha de si mesmo era um pastor preocupado não só com a estrutura da igreja, com a forma de governança da igreja, lutando para que essa forma de governança fosse mais bíblica possível, independente do Estado. Ele era alguém preocupado com uma visão mais sistemática da Bíblia, tentar elencar a luz do credo em Europa. Então, o trabalho de comentarista de Calvino é uma marca importante dele. Curioso, Jacobus Arminius, o enfant terrible da tradição reformada, que estudou em Genebra e depois foi ser pastor em Amsterdã, e daí foi ser um professor em Leiden, ele recomendava os comentários de Calvino como aqueles melhores comentários já escritos na história da igreja. Então, ele dizia que um estudioso da Bíblia, um pregador, não poderia abrir mão de ter os comentários de Calvino como material de consulta permanente para estudo bíblico, para interpretar as passagens bíblicas. Isso é interessante, o senhor comentando, a importância do olhar pastoral de Calvino. É que a gente tem um espantalho, talvez, nos nossos dias, no nosso século, do calvinismo e de Calvino em si, e as pessoas batem nas duas imagens sem conhecer a fundo quem foi a pessoa e a sua obra. E eu acho que a gente consegue resgatar essa verdade de Calvino. Ele era, primeiramente, um pastor da sua igreja local e ele ensinava a sua igreja local como servir a Deus de uma maneira mais bíblica. As institutas é um ponto disso, como você deve viver a vida cristã. Isso é muito importante para que faça sentido hoje também a gente usar esses comentários no nosso dia a dia. Um ponto que eu acho muito bacana em Calvino, algumas vezes eu estou lecionando Teologia da Reforma, por exemplo, e a gente faz leitura, tem que fazer a leitura de Lutero e Calvino e comparar. Então, Lutero tem um estilo mais vivaz, espalhafatoso, até divertido, ler passagens de Lutero. E Calvino é diferente, ele seria o que chamaria de um chato. Mas isso era deliberado, porque Calvino, como um pastor, como um pregador, ele não queria chamar atenção para si. Por exemplo, a questão da conversão de Calvino. A gente tem apenas pistas de como isso se deu. Lutero fala bastante da experiência da torre, da luta dele com os romanos. Zwinglio fala de como ele chegou a uma conversão no meio da doença, morrendo de medo da morte. John Wesley atravessando o Atlântico lá, cheio de pavor, ele corre para a rua Aldous Gate para ouvir a leitura do prefácio que Lutero escreve a Romanos. Ele tem o coração extremamente aquecido. O máximo que Calvino fala no comentário dele de Salmos é que ele chegou a uma súbita conversão. Mas nada. Por quê? Porque Calvino, como comentarista bíblico, como um estudioso da Bíblia, ele quer falar do texto, não de si mesmo. Ele quer que o texto seja promovido. Então não há espaço nos comentários para gracejos, piadas, ataques ferinos pessoais. Não. Os comentários são análise do texto bíblico, ainda que em alguns comentários, por exemplo, comentários de Daniel, que a Fiel já lançou no passado, ele tem todo o cuidado de relacionar o texto bíblico com o tempo que ele está vivendo. Então não chega a ser uma aplicação, mas uma correlação. O texto diz isso. Como o texto tem um lança-luz sobre a situação que estamos vivendo hoje, ou o que nós estamos passando hoje, que parece com o texto bíblico e faz um tipo de fusão entre a percepção de quem está escutando agora o sermão e quem recebeu o texto de Daniel lá no passado. Então tem toda essa preocupação de citar questões contemporâneas, ameaças de guerra, as tensões que a igreja em França está passando, as lutas da igreja da Inglaterra e por aí vai. Então, assim, de um lado, o foco de Calvino como comentarista bíblico é no texto bíblico, não é nele, ele não conta as suas experiências, não conta as suas ideias principais, ele não tenta inovar quanto à interpretação do texto, mas o texto é supremo para Calvino. É o texto que tem que ser o foco da dedicação do obreiro cristão. Legal, pastor. Nós estamos aqui na Editora Efeu lançando este novo box da Harmonia dos Evangelhos, né? Onde o João Calvino, ele faz um comentário mostrando os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. E sobre esses escritos, eu vi no seu prefácio que o senhor comentou que ele deixou por último para comentar os evangelhos sinóticos, né? Então ele comentou João, Romanos, as epístolas e tudo mais, e se deixou por último. Qual o motivo? Tem alguma questão nisso daí? A percepção é interessante, porque geralmente a gente, quando está evangelizando, a gente pede para as pessoas irem, ah, leia o evangelho de Marcos, ou leia o evangelho de João, ou coisas do gênero, né? Mas é curioso que os evangelhos, por exemplo, falam da morte de Cristo, mas somente dá algumas pistas do que a morte de Cristo significou. Esse é o meu corpo que é dado por vós, esse é o meu sangue que é derramado por vós. Essa é a minha nova aliança no meu corpo com vocês. Eu me entrego para o perdão de pecado de muitos. Isso tem nos evangelhos, mas não é desenvolvido nos evangelhos. Uma ideia da expiação do que Jesus alcançou na cruz para os seus é desenvolvido aonde? Nas epístolas, sejam paulinas ou pastorais. Então, aqui no meu comentário, eu vou mencionar aqui, logo no começo, que o primeiro comentário que Calvino escreveu foi o comentário a Romanos, 1540, e ele continuou pelas demais epístolas. No final, quando terminou as epístolas paulinas e as gerais, ele se volta para Atos, evangelho de João e, finalmente, os três evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. E aí um erudito em Calvino, que é o Parker, vai dizer o seguinte. Essa ordem estava não apenas mais próxima da história literária do Novo Testamento, visto que muitas das epístolas antecederam sinópticos em sua forma canônica, mas também mais próxima da história da igreja primitiva, pois sua confissão de fé concentrava-se em Jesus Cristo como criador e redentor, e assim seguia o ensinamento de São João e das epístolas. Romano seria a porta que abriria toda a escritura, enquanto João serviria como uma chave para abrir a porta para o entendimento dos mais escritos do Novo Testamento. Assim, sugerimos que a ordem de trabalho de Calvino não foi ditada por suas prejeleções pessoais, ou mesmo por julgamentos do que a época precisava, mas pelas exigências teológicas do Novo Testamento. Em outras palavras, para Calvino, o Jesus dos evangelhos sinópticos era compreendido à luz dos ensinos das epístolas e do quarto evangelho, o evangelho de João, que até a Fiel está lançando um box novo dele aqui. Então, assim, Calvino, na estrutura dos seus comentários, na história dos seus vários comentários, ele também não é aleatório, ele não faz algo sem planejamento, ele é meticuloso, então ele começa por Romanos, com a principal epístola, o resumo daquilo que nos é oferecido no evangelho, nas bênçãos que aquele que crê recebe do evangelho, porque alguns creem no evangelho e permanecem endurecidos, e daí ele vai marchando por todo o Novo Testamento, ele passa por todas as epístolas de Paulo, termina, né, a coroa de glória dele é a harmonia dos evangelhos, que são comentários muito bonitos, né, mas a ideia aqui é que a pessoa de Jesus é iluminada pelo evangelho de João e pelas demais epístolas, elas que vão lançar a luz sobre a pessoa histórica de Jesus e concentrar a atenção não no Jesus professor, no Jesus amigo dos pecadores, mas o Jesus que encarnou para se entregar na cruz em prol dos pecadores e ressuscitado entre os mortos, esse é o foco dele, né, e ele vai jogar essa luz sobre os evangelhos na medida que ele comenta os evangelhos, quer dizer, os evangelhos são comentados sobre a sombra da cruz, a vida de Jesus é desenvolvida sobre a sombra da cruz, que é aprendido nos textos anteriores das epístolas e no João, e o ponto aqui do Parker, que ele menciona, que eu acho interessante, é que essa, de certa forma, foi a ordem que os textos canônicos do Novo Testamento foram preparados, as epístolas foram preparadas antes dos evangelhos, talvez Marcos tenha sido escrito mais cedo, mas Lucas e Mateus mais tarde, período mais tardio do Novo Testamento, provavelmente depois da morte de Paulo, e João, o evangelho, já no final da década de 80, talvez começo da década de 90, quer dizer, em alguma medida, o Calvino não está comentando a Bíblia apenas pela ótica do credo, mas ele está comentando a Bíblia pela forma como os livros foram dados para a igreja em sua forma canônica, não canônica, cronológica, perdão, dados em sua forma cronológica. Bom, pastor, uma curiosidade agora, normalmente o trabalho de quem escreve tem muito a questão da revisão, existe essa certeza, ou conto sobre Calvino revisando esses trabalhos ao longo dos anos, começando para o Romanos, quando ele chega em harmonia, ele volta para o Romanos para fazer algum tipo de ponderação, algum tipo de... Não, o que ele faz é se dedicar a uma revisão das institutas, a Fiel lançou a primeira edição, eu já vi algumas pessoas, ah, mas a instituta está fininha, não, mas essa é a edição de 1536, o que se usa padrão é a de 1559, que é a última revisão do final da vida dele, esse volume foi ampliado para chegar a um volume mais ou menos de 1500 páginas da edição original, em quatro volumes, então ele começa, ele lança esse material, começa a revisar, tem a edição francesa também, então ele trabalha paralelo duas edições, uma edição latina, uma edição francesa, mas o ponto interessante de Calvino é que não há ruptura no pensamento dele, diferente do que eu fiz agora no meu livro novo. Eu estou corrigindo o Rota, o meu livro novo, mostrando, ah, eu mudei, quase 20 anos atrás defendi a posição, agora estou defendendo outra posição, isso aqui equivale a correção da página tal, a página tal do livro anterior. Isso não acontece em Calvino, parece que ele já nasce um teólogo maduro, com 26 anos, 27 anos com as nossas institutas, ele já está ali, as linhas mestras, as vigas todas prontas, o que ele faz é ir ampliando, algumas vezes reordenando a estrutura do argumento dele, mas nos comentários não há mudança, é diferente, por exemplo, de um Agostinho que no final da vida escreve retratações. Calvino não, é estranho dizer isso, mas vai lá, Calvino não se retrata, porque não há uma ruptura dentro da teologia dele, como, por exemplo, em Agostinho, o Tratado Livre-Arbítrio, os Tratados da Graça posteriores. Então, na retratação, ele tem que corrigir parágrafos do primeiro livro, lá o Tratado Livre-Arbítrio. Calvino, ele desenvolve os seus pontos, ele cresce com os seus livros, ele amadurece junto com os seus livros, mas nunca rompendo, nunca apagando, mas sempre ampliando, desenvolvendo, aclareando os pontos principais. Então, que se tem um processo de maturação dentro do pensamento de Calvino. Bem curioso isso, né? Dutero, no final da vida dele, teve livros que ele levantou dúvidas, ele fez correções de alguns livros. Calvino, talvez seja um caso sui generis, né? Talvez Tomás de Aquino também estaria próximo dele ali, mas é um caso sui generis de crescer, amadurecer junto com os seus livros, mas sem grandes rupturas, grandes mudanças. Na verdade, que se tem um contínuo aprofundamento dos primeiros temas aqui até a edição final de 1559, que seria a edição definitiva. É interessante que não dá para dizer que esses homens que fizeram algum tipo de retratação ou de mudança, até mesmo o senhor, não estavam pensando no primeiro momento, né? Muito pelo contrário, né? Todo o argumento desenvolvido nos seus primeiros escritos foram muito bem pensados, defendidos e até amados, né? De mente e coração, né? Isso é muito legal de perceber. Sim, sim. Agora, falando de harmonia, né? A metodologia de Calvino em começar a traçar os livros e desenhar esse desenho completo das escrituras. Como Calvino faz isso em harmonia? Então, evangelhos sinópticos, ou seja, evangelhos que funcionam juntos, que estão juntos. Calvino toma o termo na sua acepção. Na patrística era muito comum haver harmonias do evangelho para serem usadas no púlpito e no estudo. Então, há alguns anos atrás foi lançada em português a harmonia dos evangelhos. Acho que não tem nenhuma, infelizmente, hoje vendendo, que são materiais muito úteis. Então, você tinha lá, abria o texto da harmonia dos evangelhos. Então, você tinha lá as perícopes, ou lado a lado, ou, às vezes, uma perícope e a falta daquela história, daquela narrativa no outro evangelho. O outro evangelho traz um outro detalhe que falta no primeiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, lado a lado, né? Marcos é mais compacto, então, mais gaps dentro do evangelho de Marcos, o que levanta a questão das origens do evangelho também, o fim para o qual o evangelho foi escrito. Então, isso era muito comum entre os pais da igreja. Então, já no quarto século, havia harmonias do evangelho. Essas harmonias serviam àqueles pregadores que tinham que pregar os evangelhos. E Calvino, ele está dentro dessa tradição de considerar os três evangelhos não em contradição, não em tensão, mas cada um complementando o outro, porque eles são escritos para públicos distintos. E o que ele faz, então, na harmonia, é basicamente montar uma narrativa completa da vida de Jesus, agrupando todos os três evangelhos. E quando um evangelho é uma narrativa, uma história, um discurso é omitido em tal evangelho, isso é complementado pela narrativa ou pelo discurso presente em outro, um dos três evangelhos. Então, o que se tem no harmonia, que são três volumes, é uma visão completa de Jesus como está dado nos três evangelhos sinópticos. E Calvino tenta comentar a vida de Jesus de tal forma que ele trate dos três evangelhos simultaneamente, sinópticos. Então, ele está tratando ali das passagens bíblicas, mas sempre correlacionando com a repetição, a ampliação ou, às vezes, a omissão daquela passagem bíblica ou daquela história, narrativa, discurso no outro evangelho. Então, o que se tem na harmonia é um tratado completo, onde toda a vida de Jesus é abarcada em referência aos evangelhos sinópticos. Mas, pastor, ele utiliza algum evangelho como ponto de partida? Como ele determina a escolha dos textos bíblicos? Ele vai usar Mateus, de certa forma, mas o que ele faz aqui é colocar os evangelhos juntos. Como eu mencionei, no passado, era muito comum você ter esses livros de harmonia. Então, em uma tabela, você teria a introdução de Mateus e, mais embaixo, a introdução de Lucas. Haveria uma omissão quanto a Marcos. Haveria os relatos do nascimento correlatos. Mais omissão em Marcos. Então, é mais ou menos isso que Calvino faz. Ele vai usar Mateus como linha mestra, que seria o catecismo da igreja antiga, mas sempre trabalhando os três evangelhos juntos, colocando, fazendo opções, inclusive, de ordem dos acontecimentos dos evangelhos. Então, ele vai ter que tomar algumas decisões. Qual é a situação? Por exemplo, a questão do sermão da montanha em Mateus e Lucas. Ele vai ter que fazer uma opção. Qual sermão ele vai usar como a via mestra? Então, seria o sermão de Mateus, mas sempre cotejando com Lucas. Mas lembrando que Lucas coloca o sermão da montanha num outro momento cronológico da vida de Jesus. Então, o autor aqui, o Calvino, vai tentar harmonizar essas supostas tensões e contradições. E o que ele vai mostrar é que os evangelhos se complementam, não se contradizem, não há tensão entre os três evangelhos sinápticos. Antes, eles podem ser considerados juntos e há uma harmonia, como o título diz, entre os três evangelhos do que se refere aos detalhes mais importantes da vida, dos discursos, morte, ressurreição e exceção de Jesus. Frank, agora, dando quase que, talvez, cutucando algo aqui, a gente tem jovens que estão sofrendo com algum tipo de esvaziamento da verdade do evangelho, por conta do progressismo e, talvez, pessoas liberais. E, ao olhar, talvez, para a palavra harmonia, eles pensam o contrário. A necessidade de Calvino ter feito uma harmonia era porque era desarmônico. E essas pessoas, hoje, estão sendo influenciadas por pastores, líderes, que arrefecem, aliás, colocam mais fogo nessa lenha, nessa fogueira, e dizem, não, há algum tipo de necessidade de você ter que costurar melhor, porque não é tão assim como foi dito. Qual palavra você daria apologética para esses jovens que estão sofrendo ou, talvez, não estão percebendo, na verdade, que eles estão sendo influenciados por isso? Que, por meio de estudos literários, estudos históricos e contextuais, há como harmonizar os evangelhos. A gente pode pensar aqui na história do centurião, que é narrada tanto em Mateus, a cura do servo, narrada tanto em Mateus como em Lucas. Por meio de análise literária, de foco literário, Mateus escreve o seu evangelho para judeus e Lucas para gentios cultos. E, nesse caso, eles vão pegar os detalhes da narrativa que lhes interessam. Então, numa narrativa, é destacado que o próprio centurião vai a Jesus, que é a narrativa de Mateus, e na narrativa de Lucas são judeus piedosos que vão intervir em prol daquele centurião que era alguém temente, considerado alguém amigo da sinagoga, temente a Deus. Por que essa aparente discrepância? Na estrutura de Mateus, o que Mateus, escrevendo para judeus, quer mostrar é que Jesus viu naquele centurião alguém com mais fé do que os que andavam na casa de Israel naquele tempo, aqueles que eram membros da casa de Israel. Qual é o ponto de Mateus ali? É dar uma estocada nos seus ouvintes para que eles, na corrida da fé, corram atrás para ter uma fé tão nobre quanto a daquele centurião. Um militar, um comandante de uma companhia militar, de uma força de ocupação presente na Judéia, o que ofenderia muito os grupos mais nacionalistas daquela época. Já em Lucas, escrito para gentios, o que o autor quer mostrar, e há uma dúvida se Lucas é gentio ou judeu, mas aparentemente seria judeu mesmo, mas o que Lucas quer mostrar para um grupo de gentios cultos é que a salvação vem dos judeus. Ela é mediada pelos judeus. Então, o gentio que recebe a palavra de Jesus, a palavra que Jesus pode curar e trazer salvação, não deve desprezar os judeus, porque a salvação vem dos judeus, a salvação é mediada pelos judeus e Jesus próprio era um judeu. Mas, por meio desse foco, qual é o alvo do autor do evangelho? Para qual contexto ele está escrevendo? Quais são as pessoas que vão receber originalmente esse evangelho? Isso vai determinar a forma como a gente entende a estrutura do evangelho. Marcos, muito mais compacto. Marcos é escrito muito provavelmente para romanos, é quase um consenso isso. A cabeça romana não é metafísica, a cabeça romana não é a cabeça de construção. Ele quer saber como ele vai construir uma ponte, como ele vai construir estradas que vão durar até hoje na Europa e cortar toda a Europa e até mesmo partes da Inglaterra. O romano quer saber como ele vai fazer uma muralha gigantesca na fronteira da Bretanha com o Reino dos Pictos, um dos únicos dois pontos que você consegue ver do espaço. Ele quer saber como vai fazer a aqueduto. Ele não está querendo saber questões metafísicas. O que, então, o evangelho de Marcos é escrito para esse público para mostrar que Jesus é um homem que trabalha, só que o trabalho que Jesus faz, só Deus pode fazer. Logo, Jesus é Deus. É o Deus encarnado. Então, quando a gente começa a entender a autoria, datação, contexto, isso começa a ajudar a gente a entender a estrutura do evangelho e consegue entender que a mensagem é harmônica, não contraditória. Para mim, seria muito suspeito se a gente tivesse três testemunhas dizendo exatamente as mesmas palavras a respeito de Jesus. Mas nós temos três testemunhas escrevendo no âmbito da fé, são reconhecidos desde cedo como apóstolos ou evangelistas, gente importante dentro da estrutura da igreja e, por meio de reflexão, as três narrativas, Mateus, Marcos e Lucas, são harmoniosas entre si, se complementam e podem ser usadas para alcançar públicos distintos ainda hoje. É impressionante como muitas pessoas querem rejeitar as escrituras sem estudar as escrituras primeiro. Olha tantos aspectos literários, contextuais, que o senhor trouxe aqui para a gente, de uma maneira breve, mas deve ter muito mais coisa ainda, porque as pessoas não querem ter esse esforço, elas querem ler a Bíblia como elas estão lendo um folheto achado na rua sobre qualquer coisa. Por causa da incredulidade delas, por causa da dureza do coração dessas pessoas, elas já pressupõem uma má fé no texto bíblico. O texto bíblico está a serviço de estrutura de dominação, patriarcado, etc., etc. Mas isso é um problema do leitor, um problema de incredulidade do leitor. Ou para usar uma ideia do Larry Hurtado, um erudito que faleceu alguns anos atrás, esse leitor já chega ao texto da Sagrada Escritura com a hermenêutica de suspeita. O crente deve chegar à Sagrada Escritura com a hermenêutica de amor, recebendo a Sagrada Escritura como palavra viva de Deus, como palavra inspirada de Deus. E aqui tem um ponto que é muito interessante em Calvino, diferente de Tomás de Aquino, Calvino está inserido em uma tradição que remonta em Anselmo, Agostinho de Pona. Então, Calvino, nas institutas, sobretudo, não está preocupado em provas da existência de Deus. Isso tem seu momento, tem sua importância, mas Calvino está preocupado muito mais na forma de que a fé é gerada no coração do pecador. Então, logo no primeiro livro das institutas, antes de Calvino começar a falar da Sagrada Escritura, ele vai colocar a questão mais ou menos da seguinte forma. Não adianta tentar provar que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada para o incrédulo. Sem uma ação prévia do Espírito Santo, sem um testemunho interno do Espírito Santo, tal ação de tentar provar racionalmente para o incrédulo que a Escritura é a palavra de Deus, ele usa a expressão, será como empilhar provas diante dele. Não vai adiantar nada. Então, é necessário que na abordagem evangelística haja uma súplica para que o Espírito Santo, de fato, toque o coração do pecador e ilumine e convença o coração do pecador que a Escritura é a palavra de Deus, aí ele se dobra a palavra de Deus. O Calvino não está inventando nada novo. Aqui é o fé para compreender, o creio para compreender. Então, essa é a abordagem de Agostinho, Anselmo, também de Calvino. Ou seja, aquela pessoa que é exposta ao Evangelho, ela é chamada não a recepcionar argumentos intelectuais respeito à veracidade da fé. Ele é chamado para se render diante do Evangelho, colocar fé na mensagem do Evangelho, que é Jesus, crucificado pelos nossos pecados, sepultado, resultado do terceiro dia para a nossa salvação. Uma vez ele colocando fé nessa mensagem básica, aí ele pode, agora com a razão dele rendida, ele pode se aplicar agora a entender a doutrina cristã. Então, muitas pessoas que gravitam em torno da nossa igreja, elas acham que é muito intelectual rejeitar a escritura, muito intelectual levantar dúvidas a respeito da verdade da escritura. O que elas muito provavelmente estão apontando é que elas estão numa situação de apostasia. Deus e Jesus as abandonaram, foram entregues ao seu próprio pecado, voltaram para o seu próprio chiqueiro, voltaram para o seu próprio vômito para lembrar os dizeres do apóstolo Pedro. Então, essa hermenêutica de desconfiança que ocorre nas margens da grande igreja, nada mais é do que a incredulidade. A pessoa crê na sua razão, mas não crê na Sagrada Escritura, e não quer crer na Sagrada Escritura. Muitas vezes, ao tentar argumentar com essa pessoa, a resposta vai ser deboche, escárnio, riso, tentar jogar texto contra texto, Paulo contra Tiago, falar de contradições no Antigo Testamento entre reis e crônicas e por aí vai, mas o problema está no leitor, não no texto sagrado. E Calvino trabalharia também esse ponto, seria um ponto que ele trabalha nas institutas no primeiro livro das institutas. Algo até simples que a gente vê nas escrituras. Um texto fala que está entrando, outro texto fala que está saindo, eles usam isso como uma desarmonia. Sim, mas aí conhecendo a geografia, eu já estive lá na Terra Santa, já fui a Jericó. Então, você conhece a geografia e conhece o foco do autor humano, aí fica interessante entender por que um personagem está entrando e saindo de Jericó, porque ali é falado de um Jericó e o outro texto faz referência a outra Jericó mais antiga e por aí vai. Quer dizer, é uma questão de má vontade e incredulidade, não a questão de fé. A questão de fé seria o crente duvidar de si mesmo. Quem eu sou? Por que eu estou tendo esses pensamentos? Por que eu não estou lendo a Sagrada Escritura? Por que eu não consigo sentar e ouvir uma boa pregação? Por que eu fico julgando a pregação o tempo todo? Essa deveria ser a nossa desconfiança. É o autoexame que a Bíblia exorta que a gente tenha, mas desconfiar de Deus e de Cristo e da Bíblia é mais ou menos como tirar todo o fundamento para a gente entender as experiências mais básicas da humanidade, como descrever beleza, falar de amor, etc. Falando desse cristão, desse homem, dessa mulher, essa irmã, essa irmã, que pode fazer essa afirmação sobre si mesmo, que eu estou errado diante das Escrituras, a gente tem Calvino como um reformador, como alguém que traz as doutrinas para a gente, como a gente fala que as doutrinas da graça, traz uma teologia reformada, mas como que irmãos, que não são de uma linhagem necessariamente calvinista, podem aproveitar de comentários de Calvino? Então, você tem a expressão do Jacobus Arminus, que, assim, é um personagem, é um teólogo curioso. Você lê a biografia dele, ele seria aquela pessoa que seria incapaz de alguém ficar com raiva dela. Uma pessoa temente a Deus, muito respeitosa com os outros, avesso à política eclesiástica, apesar do que os seus discípulos queriam que o Estado viesse a controlar a igreja. Ele queria ser um pensador pastoral, um teólogo pastoral, lidar com casos de consciência, e ele, em alguma medida, vai romper com a teologia padrão da Reforma. Curiosamente, Arminio não era arminiano. Monografias recentes têm colocado que o Arminio histórico real seria um molinista, seria alguém adepto da ideia do conhecimento médio, que tem sido popularizado em nosso tempo por Alvin Plântiga e William Blaine Craig, entre outros. Então, aquelas noções de a pessoa eleita porque Deus previu fé, isso seria uma simplificação que viria de John Wesley, mas não de Arminio. Então, Arminio ficaria no meio termo entre Calvino e o arminianismo. Mas, mesmo que Arminio tenha rompido com o calvinismo da sua época, que já era um calvinismo mais filosófico, teologia mais filosófica, mais escolástica, ele recomendava com muita alegria os comentários de Calvino. Aqueles que mergulham nos comentários de Calvino terão uma gama de informações que, mais ou menos 1.500 anos depois de Calvino ter escrito, não se esgotam. Percepções do texto bíblico se tornaram consagradas em textos mais recentes, formas de interpretar o texto bíblico, pensar no gênero literário, pensar no contexto histórico, cultural. Então, assim, eu sou até suspeito, porque eu ajudei com revisão, edição de alguns desses comentários, mas, assim, mergulhar nos comentários de Calvino é grande alegria. Geralmente, nós, brasileiros, não gostamos de comentários. A gente tenta arrumar, pular etapas e arrumar o trabalho o mais pronto possível para pregar o sermão no domingo. Mas nós deveríamos amar comentários bíblicos. Nós amamos futebol, mas nós não aplicamos o amor do futebol ao comentário bíblico. Ou seja, nós estamos vendo um jogo e o nosso time ganha aquele jogo de forma heróica com um golaço no último minuto do segundo tempo. E a gente está muito entusiasmado com isso. A gente quer estender a alegria que a gente sentiu com aquela vitória do nosso time. O que a gente vai fazer? Vai para o Twitter ou para o site do clube para ver se alguém filmou aquele vídeo do gol decisivo de outro ângulo e a gente vai debater com amigos. Nossa, olha aquele chute, olha como a bola pegou de voleio, entrou na gaveta, o goleiro ainda tocou na bola e a bola bateu nas costas do goleiro e entrou dentro do gol. E aí, assim, a gente está tentando comentar um lance que nos deu prazer de vários ângulos possíveis. O que é termos comentários bíblicos? É andarmos com homens do passado e do presente que vão nos ajudar a interpretar a Sagrada Escritura de ângulos distintos com amor e com profundidade. Então, aqueles entre nós que acham... Vou ler um comentário bíblico todo, enfadonho. Eles, na verdade, estão abrindo mão de uma massa de conteúdo que poderiam fazer muito bem. Primeiro, ao estudioso que vai ler o comentário e depois àqueles que vão receber os benefícios que aquele estudioso aferiu no seu estudo por meio de comentários bíblicos. Então, assim, eu sou meio fissurado por comentários bíblicos. Romanos, por exemplo, eu tenho uns quatro ou cinco diferentes lá em casa. John Murray, Barth, Cranfield, agora saiu o Muda, editora Vila Nova. Então, assim, eu quero entender o texto e eu preciso de uma miríade de intérpretes que são melhores do que eu para interpretar bem o texto. No final do dia, ao pesar Romanos 7, como interpretar Romanos 7? O pessoal disse que Romanos 9, 10, 11, a parte física de Romanos não é. Romanos 7, que é o nó gorde de Romanos. De quem é o eu em Romanos 7? Aí você lê Calvino. Ele vai ter uma posição tradicional. Aí, geralmente, a gente aprende lá que Armínio e Quimel e outros defenderam outra visão de Romanos 7. Ou seja, o eu ali é o não regenerado, enquanto Calvino diz que é o regenerado. Aí, ah, não. Calvino, vou ficar com Calvino por causa de Calvino. Aí vem o Douglas Mu e diz, não, o Romanos 7 é o eu não regenerado. Opa, peraí. Como é que é isso aqui? Então, deixa eu reavaliar minha posição. Então, no final do dia, é o estudioso que vai ter que pesar as várias alternativas. Ele vai ter que chegar a uma decisão. É um risco, mas ele vai ter que chegar a uma decisão. Mas, do outro lado, ele pode contar com essas testemunhas que vão iluminar e aprofundar percepções nossas do texto bíblico. Então, seria muita falta de sabedoria, né? Se você tem a possibilidade de abrir mão, de lançar a mão desses recursos e fica ali sozinho, só você e as escrituras. Sobretudo para um pastor, eu diria, usando a expressão no sentido mais técnico, seria muita falta de profissionalismo um pastor preparar um sermão sem usar bons recursos de comentário. Sobretudo, num país monoglota como o Brasil, que muitos de nós têm muita dificuldade com os idiomas originais da Bíblia, hebraico, grego, né? 5% do nosso país domina outro idioma. 3% desses dominam o inglês. Os outros 2% dominam o inglês e o outro idioma. Então, o Brasil, por questões geográficas, etc., culturais, educacionais, é um país basicamente monoglota. Então, como é que um pastor que passou raspando em grego e hebraico no seminário teológico pode pregar bem sermões? Comentário bíblico. Ele tem que ter bons comentários bíblicos. Ele pode usar, talvez, um analítico, uma chave linguística, mas no final do dia o comentário é que vai ajudar a trazer informações gramaticais, históricas, culturais, iluminando ali a interpretação para conhecer bem o texto bíblico. E até se ele for bom de grego e hebraico também... Ele vai precisar. Exatamente. Porque tem uma hora que só análise linguística não adianta. Você precisa de outros recursos além da gramática para interpretar o texto. Como era o contexto do leitor ou do receptor original da passagem bíblica? Como eram as formas de pensamento do mundo bíblico? Então, sem essas informações, a gente fica meio perdido no tiroteio. Então, por exemplo, a questão de ordenação feminina é muito curioso. Pessoas dizendo que ser contra a ordenação feminina é ter uma visão cultural, misógina, machista, etc. e tal. Ok. Isso se impõe ao texto bíblico porque se tem uma visão do texto bíblico essencialmente grega. Se nós lermos a Bíblia a partir do seu pano de fundo judaico que vigorou no judaísmo até metade do século XX, só mudou em certos ângulos com o judaísmo reformado, que é liberal, a gente tem que perguntar por que não havia sacerdotisas e levitas femininas servindo no templo, no tabernáculo. Quer dizer, a questão não é só patriarcalismo, não é só machismo, etc. Tem alguma coisa no contexto de Israel que Deus também preservou e guiou que também ensina a gente, informa a gente a respeito dos debates quanto a presbíteros, diáconos, quem que são, quem devem ser no período contemporâneo também. Então, e Calvino foi mestre nisso. É interessante que Calvino nunca foi para a Judéia ou para Israel, província romana da Judéia na época de Jesus, ele nunca foi para Israel, não tinha nem como ir para Israel naquela altura, porque estava debaixo dos turcos otomanos, mas é muito, muito interessante como Calvino, sobretudo os salmos, ele visualiza o culto no templo, os ritos que eram feitos no templo, o papel do sumo sacerdote, dos demais sacerdotes, dos levitas, uso de instrumentos, sem nunca ter ido em Israel, com pouco conhecimento que ele tinha de, muito provavelmente, de ouvir diálogos com rabinos judeus e os reformados sempre foram amigos dos judeus entre o século XIX e começo do século XX, mas é muito interessante que muito do que a gente lê em comentários técnicos do século XX e XXI dos salmos, só para ficar nesse exemplo, já foram antecipados por Calvino lá atrás, sem o grau de informações ou de acesso a informações que nós temos hoje. Hoje a gente pode ir em Israel, literalmente subir na direção de Jerusalém, ver porque o templo foi escolhido no Monte Moriá, Deus escolheu o Monte Moriá, o Monte Moriá está acima do Monte Sião, o Monte Sião fica o Palácio de Davi, mas acima fica o Monte do Templo, onde Deus é adorado, o lugar onde Abraão quase sacrificou seu filho. Então, hoje a gente tem essas informações, hoje a gente tem informações geográficas, arqueológicas que Calvino não tinha, mas mesmo sem essas informações todas, a forma dele visualizar, imaginar o culto no templo é um negócio impressionante, é muito, muito impressionante. Pastor, o senhor comentou sobre esse pioneirismo de Calvino, em trazer todos esses detalhes e tudo mais. Hoje em dia, os estudos bíblicos estão muito avançados, nós temos aí um desenvolvimento muito grande da questão até da linguística e tudo mais, o desenvolvimento da teologia bíblica, e temos comentários hoje muito robustos, muito modernos, com muita informação fresca. Por que irmos para um... É uma pergunta provocativa, né? Ok. Por que irmos para um comentário tão antigo, de 500 anos, sendo que nós temos informações hoje mais, digamos, mais novas? Na hermenêutica, a gente aprende, sobretudo nas últimas décadas, que houve uma mudança de foco. Então, no passado, o foco estava no autor e depois gradualmente mudou para a resposta, para o contexto, e hoje o foco está no contexto ou na resposta do leitor, a forma como o leitor responde ao texto. E, muitas vezes, o autor original é sacrificado. Não se pensa mais no autor. E, em uma menor escala, o próprio leitor original está sendo eliminado da hermenêutica. Ao emergirmos nos estudos, comentários de Calvino, a gente tem a chance de, talvez, reequilibrar o jogo e lembrar que modas, inclusive hermenêuticas, são transitórias e que, eventualmente, Calvino apontou um caminho mais robusto de, usando estudos de contexto, de história, de arqueologia, de linguística, tentar entender ou chegar o mais próximo possível da compreensão autoral original para depois fazer o exercício. Como o seu leitor recebeu essa passagem? E, aí, sim, vamos aplicar ao leitor contemporâneo como essa passagem pode guiar, como nós respondemos essa passagem, mas a partir dessa massa de informação que já está presente em Calvino. Então, todo o comentário dele, ele tem lá a introdução, logo depois da dedicatória, em que ele vai debater ali a autoria, datação, o contexto para o qual foi escrito, questões de ordem política e social daquela época, para depois começar a comentar o comentário do texto bíblico, encarando ali o texto bíblico. Então, eu curto muito comentários antigos, comentário de Agostinho, de Crisóstomo, de Bernardo, do próprio Calvino, do Lutero, Edwards também, os sermões de Edwards são fantásticos, porque eles ajudam a equilibrar esse desequilíbrio que nós temos hoje e que um desequilíbrio contemporâneo que pode minar e, de fato, mina a autoridade da Sagrada Escritura e a recepção da Sagrada Escritura no contexto da igreja local, da comunidade local. Pastor, você comentou sobre a questão do país ser um país que fala uma única língua, o português, e nós fizemos uma homenagem ao tradutor de Calvino ao português, nós temos o reverendo Walter Graciano Martins, e eu gostaria de poder ouvir do senhor também o trabalho honroso que é. Eu conheci o reverendo Walter, tenho que lembrar agora a data, foi numa conferência da Fiel, talvez em 98, 99, e naquela época ele estava lançando na raça os comentários, ele criou uma editora chamada Paráclitos, e bem artesanal, mas era o que a gente tinha, então ele lançou Romanos, 1ª Coríntios, 2ª Coríntios, e eu fiquei muito impressionado com o trabalho dele, como ele costuma brincar, o reverendo Walter, a luta dele era fazer Calvino falar português, e eu fui me dirigir a ele ali, ele bem mais velho do que eu já naquela altura, e como ele foi solícito comigo, eu lembro que a gente sentou, e com outro jovem está aí para a gente entender como era o trabalho de tradução, e ele conversando com a gente, e dando dicas, e falando das lutas dele para comentar, do trabalho dele, pesado para fazer, só que o mais interessante é que o reverendo Walter era praticamente autodidata, ele era alguém que trabalhava com as mãos, e ele foi estudando, estudando, se tornou um obreiro da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, isso abriu campo para ele, e assim, para mim, eu trabalhei já junto com ele em vários projetos, com Fiel, Vida Nova, a velocidade impressionante que ele traduz o material, é muito impressionante, porque é a paixão dele, é o grande legado dele, é, de fato, como ele costuma dizer, fazer Calvino falar português, só que não é só Calvino, ele traduziu Charles Hodge, traduziu Jonathan Edwards, uma miríade de teólogos que os brasileiros, em média, teriam muita dificuldade de ler, pela questão da dificuldade de idioma, e agora nós podemos ler porque esse homem dedicou a vida dele à tradução de obras clássicas e à teologia para que nós leamos o Brasil, ah, tem gente que reclama, ah, a tradução é muito erudita, mas, gente, o reverendo está fazendo uma tradução formal, ele está tentando preservar o sabor do texto original, então, o que a gente quer? Quer o Calvino falando como se fosse um personagem de gibi, de gráfica novel? Então, todo o texto clássico, Platão, Aristóteles, Agostinho, Anselmo, Tomás de Aquino, eles vão exigir mais do leitor, ninguém consegue entender bem as confissões de Agostinho, principalmente os livros finais, se não estiver imerso no mundo de Agostinho, e vai ter dificuldade, se tem um vocabulário limitado, culpa do nosso sistema educacional, da má qualidade do sistema educacional, a pessoa vai ter que correr atrás, e aí, isso é uma oportunidade que o crente tem de crescer intelectualmente também, opa, peraí, eu tenho que estudar, eu tenho que ter um bom vocabulário, eu tenho que aprender palavras mais difíceis, aí eu estou lendo ali, palavra difícil, o que significa? Bota lá no celular, deixa eu marcar aqui, e continua, ela não pula a palavra difícil, porque talvez, pulando a palavra difícil, o texto não faz nenhum sentido, vai perder o sentido, perdeu a bola, às vezes é uma palavra importante dentro do texto, então, o crente lê clássicos é um desafio, porque o texto clássico por si mesmo, ele tem uma estrutura gramatical diferente, ele tem uma estrutura mental diferente, que a gente perdeu, ele tem referências diferentes, é mais ou menos, eu li uma entrevista de um cantor que eu gosto muito, o Leonard Cohen, e muitas das músicas dele, como Hallelujah, são cheias de referência bíblica, eu preguei na minha igreja, preguei sobre o adultério de Davi Batseba, eu citei Hallelujah, e disse, olha, vocês não podem cantar mais essa música em casamento, porque Hallelujah fala do pecado de Davi, da queda de Davi com Batseba, e que mesmo no meio da miséria, ele pode cantar Hallelujah, então, a Hallelujah não tem nada a ver com casamento, com abertura de casamento, com fechamento de casamento, muito ao contrário, mas o Cohen, ele reclamava, por assim dizer, que muitas pessoas agora tinham dificuldade de seguir suas músicas, por quê? Porque Cohen era judeu, e muitas das suas músicas têm referência direta ao Antigo Testamento até ao Novo Testamento, citações diretas, paráfrases, menções a personagens, é o caso do Hallelujah, então, a pessoa está lá cantando nesses eventos musicais, todo mundo muito emocionado, sem nem entender o que está cantando, ou seja, é a história de Davi, que no momento de omissão dos seus deveres, tocando a sua harpa, olha a mulher, cobiça aquela mulher, tem relações sexuais com aquela mulher, cai em pecado, o seu pecado vai trazer uma tragédia para a família e para o reino, e mesmo assim, ele consegue ainda tocar a sua harpa e cantar Hallelujah, mesmo no meio da desgraça, então, esse é um ponto, na medida que a gente perde essas referências clássicas, nós somos empobrecidos e um texto clássico, como aqui o caso de Calvino, obriga a gente a lutar com o texto clássico e eventualmente ter até um domínio daquele texto e tornar aquele texto nosso, é mais ou menos com a Bíblia, eu diria o seguinte, se a gente não consegue ler um comentário de Calvino, a gente tem dificuldade com a estrutura, da tradução, etc e tal, vai ter dificuldade com a Bíblia, vai ter dificuldade de interpretar o próprio texto bíblico, por quê? Porque nós estamos lidando com um texto de dois a três mil anos de história, um texto muito mais importante do que Elíada de Homero, muito mais influente do que esses textos antigos e o crente tem, o cristão tem a possibilidade, o privilégio, eu digo, de lidar com o texto fundante, não só do Ocidente, como também do Oriente, é um texto clássico e ele vai ter que trabalhar duro para entender corretamente o que Deus tem a dizer para ele naquele texto clássico, não adianta pegar o dicionário português para entender a palavra da Bíblia, ele vai ter que correr para um dicionário grego-português ou hebraico-português para entender aquela palavrinha do texto sagrado para interpretar corretamente o próprio texto sagrado. Isso aí tem que fazer algum esforço também, né? Sim, o esforço está, a bola está com o leitor, nada vem sem esforço, nada vem sem trabalho duro. Então, o leitor, sobretudo cristão, o cristianismo vai se tornando uma bolha de civilidade no nosso tempo, sobretudo o leitor cristão tem o privilégio de transcender, muitas vezes, a sua formação medíocre de ensino médio fundamental para ele poder, de fato, ler um texto clássico e ele vai perceber como os horizontes dele são, de fato, ampliados na medida que ele começa a ler o texto clássico e começa a entender o texto clássico, começa a tornar aquele texto dele mesmo, de fato, como a Sagrada Escritura. Legal, interessante. Agradecer, então, o reverendo Walter por todo o trabalho legado, né? Sim, sim. Deixou a nós, tem deixado a nós, né? Tudo isso aqui é obra dele. É obra dele. As institutas. Todas eles. Até este último foi ele também? Todos, todos eles. E tem muito mais coisa que a Fiel não conseguiu lançar, porque é muito volume. Tratados que ele traduziu, livros do Antigo Testamento que ele traduziu, muita coisa, muita coisa. É impressionante. Pastor, Calvino, a gente entende ser um teólogo dogmático, né? Ele tem a questão de trazer a teologia para o cerne da nossa vida. Mas a gente conseguiria dizer também, Calvino, como um teólogo bíblico que faz uma, que traça uma linha e vai costurando uma teologia bíblica? Então, eu prefiro dizer que Calvino é mais teólogo bíblico do que sistemata. Ótimo. Vamos por partes aqui, né? Eu separei aqui o comentário de Romanos, que é de 1540, é o primeiro comentário que ele escreve. Mais adiante, Calvino vai dizer que o mais importante comentário dele seria da Epístola de Hebreus, apesar da gente ter preferência por Romanos, né? Mas por que esse comentário aqui é tão importante? Porque logo no começo, e muitas vezes a gente pula essas partes aqui, de começo aqui, né? O meu colega aqui, Hermes, tem que fazer a introdução, né? Com sua perícia de sempre, né? Foi o privilegiado aí de ser escolhido pelo Reverendo Walter para comentar, preparar a apresentação de Romanos. Mas você tem aqui uma epístola dedicatória. João Calvino a Simon Grineus, homem digno de toda honra. Essa epístola dedicatória, que é pequena, né? Depois Calvino vai entrar na questão do argumento de Paulo aos Romanos, né? Vai trabalhar questões contextuais, data, etc. Essa epístola pequena, nessa edição, em português, são seis páginas, né? Ele escreve isso de Estrasburgo para o Grineus. Nessas seis páginas, Calvino vai inaugurar, de fato, o método histórico-gramatical para o Ocidente. Obviamente, mais adiante, a gente vai aprender que Calvino bebeu de Crisóstomo, sobretudo, da escola de Antioquia, que era uma escola focada mais em questões literárias e literais e menos em alegoria e espiritualização. Mas o que ele faz nessas seis páginas é basicamente inaugurar uma escola de interpretação bíblica chamada método histórico-gramatical, que é o método padrão de interpretação bíblica protestante em todos os quadrantes até o tempo presente. Calvino vai ter a diferença significativa de Lutero na interpretação bíblica, mas já cedo, esse é o comentário de 1540, ele está exilado em Estrasburgo quando prepara esse comentário, já cedo, nessas seis pequenas páginas aqui, ele já mapeia o que seria o método histórico-gramatical. No meu livro Servos de Deus tem um capítulo sobre Calvino e curiosamente eu não trato de Calvino em conexão com a predestinação, deixo o Agostinho tratar disso nesse livro aqui. Eu trato Calvino aqui como mestre da interpretação bíblica. Então eu vou tratar dos princípios de interpretação que se encontram nessa carta aqui e vou ampliar com ideias vindas de outros textos de Calvino e outros gênios estudiosos de Calvino. Mas o fato é que em primeiro lugar Calvino criou de fato a escola de interpretação na Sagrada Escritura. Ou seja, o intérprete deve buscar a intenção autorial humana do texto sagrado respeitando que esse texto sagrado também inspirado por Deus foi soprado pelo Espírito Santo e nesse processo o intérprete tem que entender os temas do livro bíblico a estrutura do livro bíblico a ideia central do livro bíblico a forma gramatical diferenças gramaticais por exemplo entre Paulo e Mateus quanto ao uso por exemplo da palavra justo justificador as palavras têm significados diferentes porque tem campos gramaticais diferentes em Mateus em Romanos e Gálatas. Então primeiro o nosso Calvino abre as portas para esse ponto. Só que como eu vou mostrar no meu livro e eu desenvolvo isso no meu livro novo por amor de Sião porque eu quero mostrar o que eu estou ensinando ali não é nada novo na verdade é inserido dentro da tradição de Calvino Calvino vai trabalhar por exemplo nas institutas elementos de continuidade e descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento ele vai colocar o tom mais forte na continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento na progressão da revelação divina mais adiante um discípulo de Calvino chamado Yohannes Cosseiros vai trabalhar vai trazer uma teologia pactual para essa estrutura de continuidade então há um avanço dos pactos divinos chegando ao clímax com a nova aliança e não há ruptura entre esses pactos mas um avanço e um crescimento desses pactos mas isso vem de Calvino o uso da lei a questão da lei e evangelho como é a relação de ambos a um povo de Deus a dois povos de Deus Deus abandonou povo judeu criou uma nova eleição agora para a nova igreja Calvino vai responder com não apesar de não desenvolver o ponto nas institutas no livro 3 quando ele começa a tratar de predestinação ele admite uma eleição coletiva de Israel dos filhos de Abraão mas ele só toca nesse assunto e vai tratar da eleição individual para a salvação e depois a reprovação mas Calvino já abriu o caminho para esse tipo de reflexão principalmente pela ênfase de Calvino na continuidade no diálogo entre cristãos e judeus é o reformado que está mais aparelhado a sustentar um diálogo frutífero com os judeus porque o reformado crê que a lei é perene e o cristão tem algo a ver com a lei ele está debaixo do comando da Torá também ela não foi o cristão não abdica da Torá o Calvino os seus seguidores teriam horror pavor do marcionismo a ideia de que há uma desconexão entre o antigo e o novo testamento uma ideia até que volta no tempo presente está ficando popular principalmente nas redes sociais o antigo testamento caducou o novo testamento que permanece a gente não tem mais nada a ver com o novo testamento isso é marcionismo a heresia talvez uma das primeiras heresias que a igreja rejeitou a diferença que há deuses distintos o antigo testamento seria um texto de velhacos de um deus mal e agora finalmente em Jesus nós temos um deus bonzinho Jesus revela um deus bonzinho etc isso é heresia e pior é uma heresia que está andando lado a lado com o antissemitismo com o ódio aos judeus e o ódio à terra dos judeus inclusive e para Calvino isso é tudo repudiado Calvino entende que há uma continuidade de povo ele até algumas vezes fala da igreja da antiga aliança então há uma continuidade de povo há uma continuidade de aliança há uma continuidade de eleição do antigo e do novo testamento então não há dois povos não é que a igreja suplantou substitui Israel mas há uma continuidade de ajuntamento de homens e mulheres no único Israel então isso vem de Calvino então Calvino ele estabelece primeiro fundamentos da interpretação bíblica e Calvino é um teólogo bíblico apesar de ele não trabalhar a teologia bíblica como se tornou padrão do século XX que busca o tema unificador mas Calvino às institutas ele tem quatro eixos principais Deus o Pai Deus o Filho Deus o Espírito e aplicação da obra de Deus o Espírito na igreja e ele vai colocar debaixo desses quatro blocos principais a gente pode reduzir até para três o Espírito e sua obra que na verdade o Instituto é um comentário do Credo ele coloca os pontos mais importantes ligados a cada um desses temas Deus o Pai revelação criação providência Deus o Filho redenção salvação evangelho lei Deus o Espírito fé arrependimento conversão justificação adoção predestinação e depois sacramentos etc igreja sacramentos então o que Calvino faz ou intenta é oferecer de fato a chave para interpretar bem a Bíblia Calvino seria um teólogo sistemata se ele tentasse lidar com todos os temas da sistemática como por exemplo era padrão entre alguns teólogos da Idade Média como Pedro Abelardo há tensões em Calvino há contradições em Calvino em algum nível Calvino não fechou questões por exemplo quanto a ordem do decreto então numa perspectiva posterior vai ter gente que vai ler Calvino como infralapsariano ou supralapsariano sem que Calvino nunca tenha tratado de decreto quando Calvino cita decreto nas institutas a palavra ele está seguindo a Sagrada Escritura a palavra sinônimo de lei de instrução divina dos decretos que vem de Deus não de um decreto que Deus estabelece a eternidade como é que ele vai lidar com pecadores se ele vai eleger antes da queda depois da queda vai reprovar antes da queda reprovar depois da queda então atenções quanto a questão da expiação por quê? porque Calvino ele está mais preocupado com aquilo que é central na Sagrada Escritura e como a recepção do seu leitor daquilo que é central na Sagrada Escritura pode ajudá-lo a interpretar corretamente a Sagrada Escritura quando ele abrir a Bíblia quais temas ele vai encontrar na Bíblia e ele já tem o conhecimento prévio também calcado na Sagrada Escritura Deus Deus o Pai Deus o Filho Deus o Espírito Deus o Criador Deus o Redentor Providência Divina a obra da expiação que é feita no Antigo e no Novo Testamento e o Novo Testamento ser o clímax da expiação revelada no Tabernáculo do Templo do Antigo Testamento e assim sucessivamente então há áreas por exemplo uma área debatível é a visão de Calvino de governo eclesiástico ele tinha uma estrutura basicamente presbiteriana mas ele também em algumas passagens pode ser lida como congregacional ele pensava não apenas em termos de presbíteros e diáconos mas em termos de presbíteros mestres pastores e diáconos então o Ministério de Genebra seria quádruplo quatro oficiais e não dois como comumente igrejas batistas estão igrejas batistas presbiterianas então assim é interessante que para Calvino o mais importante não era alegar uma teologia sistemática como a gente começou a ganhar a partir do século XVII nem a teologia bíblica nem a sistemática existiam da forma como hoje alguns medievais como Pedro Lombardo eles deram passos em ter uma teologia sistemática mas as que a gente tem hoje começam a nascer no século XVII século XVIII do Hentgen e etc entre outros mas o fato é que o foco de Calvino é na Sagrada Escritura na interpretação correta da Sagrada Escritura em pressuposições que o leitor tem que chegar à Sagrada Escritura para ler bem a Sagrada Escritura e isso consiste em ter uma grade que o ajude a identificar os temas mais importantes da Sagrada Escritura A minha pergunta foi basicamente anacrônica trazendo Calvino como um sistemático como um teólogo bíblico mas o senhor falou duas vezes ou até mais vezes sobre o credo dos apóstolos dentro dessa permeabilidade dos comentários de Calvino talvez seja essa a forma de identificar Calvino então Calvino ele vai trabalhar os seus comentários e seus textos e sua pregação a partir do credo exatamente ou seja voltando ao que eu falei antes Calvino seguindo Agostinho e Abelardo ele é um homem que crê para compreender ele quer que a comunidade dele creia e compreenda ou seja ele entende que o papel dele é chamar a comunidade a colocar fé no evangelho e uma vez recebendo pela fé o evangelho aí ele vai aplicar a mente para ver como o evangelho é harmonioso coerente consistente belo sólido e etc então o esforço de Calvino nas institutas é comentar o credo ele toma o credo como um gabarito desde o primeiro volume no primeiro volume ele já tem alguma dificuldade de colocar alguns temas porque o credo não trata disso diretamente então alguns temas ele vai deixar como um tipo de apêndice mas à medida que ele vai caminhando na sua ampliação nas institutas ele vai colocando vai reorganizando os temas então num primeiro momento a predestinação é debatida logo no começo doutrina de Deus do Pai providência mas à medida que ele vai avançando ele vai tendo um foco também pastoral a predestinação vai para os últimos capítulos do livro 3 que fecham o ensino sobre salvação por exemplo porque nas institutas a fé é debatida antes da obra da graça no coração do pecador a gente aprende a Ordo Salutes que vem lá do século XVII William Perkins e a gente aprende que na Ordo Salutes a fé é um dom de Deus isso é correto e a fé é gerada pela regeneração no âmbito do chamado eficaz mas Calvino ele não está preocupado com essa visão sequencial das graças ele tem uma visão muito mais simultânea da apreensão das graças e a fé está no centro e ao destacar a fé em primeiro lugar ele tem em vista o contexto maior o contexto do debate com os católicos que não criam o sola fide então Calvino vai destacar o sola fide como elemento essencial da mensagem evangélica por isso a fé é debatida antes de regeneração antes da união do crente com Cristo etc interessante ele não talvez não se encaixe nenhum dos dois seja um teólogo credal de certa forma é um teólogo credal mas em alguma medida ele antecipa questões tanto da teologia sistemática em termos de organização da apresentação na matéria doutrinal mas do outro lado o foco dele é mais bíblia e mais ele quer como eu disse oferecer ao leitor nas institutas uma chave para que o leitor na medida que ele caminha com esse método hermenêutico que ele inaugura por assim dizer que é o método histórico gramatical ele consiga de fato entrar no mundo bíblico entender a mensagem bíblica a mensagem salvadora de Deus para pecadores pastor já caminhando ao final indicação do senhor por onde começar lendo comentários de Calvino vou para o salmos porque é um negócio que talvez me deleite um pouco mais vou para a harmonia dos evangelhos porque a gente trata primeiro de evangelho vou já com as cartas pastorais ou logo com o grande romanos eu fui eu tive que ler praticamente tudo por questões profissionais que eu trabalhava na Fiel editando os comentários de Calvino então eu tive que ler praticamente tudo que está aqui na mesa talvez eu só não lia aí os evangelhos acho que João também não Paulo Vale amigo meu amigo nosso que revisou João se me falha a memória mas assim primeiro vai muito do interesse pessoal do leitor então o leitor quer aprender sobre hermenêutica e como interpretar bem um livro aí começa por isso aqui e aí você tem aqui também uma apresentação de todos os pontos doutrinais mais importantes da mensagem cristã tudo que nós recebemos quando criamos no evangelho Paulo e Romanos é imbatível talvez seja a carta o texto bíblico mais influente da história conversão de Agostinho a conversão de Lutero a conversão de John Wesley etc então isso aqui é um começo a pessoa é membro da igreja quer aprender um pouco mais mas ela não quer entrar em questões muito teológicas densas os salmos de Calvino isso aqui é um material espetacular de devoção cristã Calvino vai dizer no começo na carta introdutória aqui onde ele menciona muito rapidamente diz que ele chegou a fé para uma súbita conversão ponto mais nada ele vai dizer inclusive que os salmos são espelho da alma aí ele vai dizer não há uma única experiência humana que nós passemos que não esteja refletida nos salmos e aí nos salmos nós aprendemos como podemos responder a Deus quando passamos tal situação depressão abandono perseguição alegria contentamento o perdão recebido tudo aqui nos salmos então o domínio dos salmos pelo cristão é essencial a gente aprende a orar não é ouvindo um pastor orar ou um membro da igreja orar por mais nobre que seja oração dessas pessoas a gente aprende a orar na bíblia e Deus nos deu um livro inteiro para orar que é o livro dos salmos o nosso livro de oração e Calvino comentou todos os santos quanto a salmos então isso aqui mesmo que a pessoa não vá ter que pregar nos salmos ela quer um texto antigo para aumentar a fé dela crescer em espiritualidade começa por aqui isso aqui é simplesmente um bom apoio de leitura devocional sim eu tenho eu assim para mim salmos é fantástico esses comentários eu preguei na minha igreja um tempo atrás os salmos de romagem os salmos de ascensão usei bastante Calvino algumas percepções muito legais talvez alguns infectados pelo vírus da alegoria da espiritualização vão ficar desconfiados de Calvino porque Calvino não tem muita preocupação em encontrar a Cristo em todo o texto da Sagrada Escritura ele entende que a revelação é progressiva o que ele quer entender como os salmos falaram para os homens daquela época e aí sim como os salmos podem falar para a gente hoje e para Calvino não é Cristo o centro da hermenêutica esse é outro ponto essa é a visão luterana para Calvino o centro da hermenêutica é Deus o Pai Deus o Filho e Deus o Espírito que é a revelação última de Yavé Yavé é Deus o Pai Deus o Filho e Deus o Espírito o que na minha percepção tira um peso gigantesco do intérprete e do pregador porque muitas vezes o pregador fica naquela fissura de tem que encontrar Cristo aqui vai acabar alegorizando o texto ou espiritualizando o texto levando o texto a dizer o que ele não diz na verdade ou extrapolando o texto o Calvino ao tornar como pressuposto último encontrar Deus Pai, Filho e Espírito no texto ele abre um leque impressionante para a gente realmente entender o Antigo Testamento nos seus próprios termos sem ler o Antigo Testamento pelo Novo Testamento mas ler na revelação cronológica eu entendo que é uma uma gradação o Salmo de Romagem eu estou subindo para o lugar de sacrifício e o clímax é Jesus e eu tenho que respeitar essas etapas da peregrinação desde Gênesis até os Evangelhos a gente precisa do Senhor um livro de Salmos essa é a nossa necessidade no Brasil fazer com que o país possa orar a fazer a leque o Divino seria muito bom e uma bênção libertadora quando a gente aprende a orar os Salmos mensalmente eu brinco que é o único lugar onde se encontram protestantes judeus e católicos na oração dos Salmos porque todas as três tradições no passado pelo menos sempre encararam os Salmos como livro de oração o lugar onde a gente de fato aprende a orar e infelizmente nós protestantes abandonamos isso abandonamos o canto dos Salmos mas mais tragicamente a oração dos Salmos muito bom esperar o senhor então estar um pouco mais descansado de escrita de pesquisa e querer fazer um livro para nos ajudar a orar um pouco melhor no nosso país será muito bom eu tenho mais uma última pergunta é uma pergunta por ser última é uma pergunta apocalíptica vai ser ótimo mas eu não tentarei vai valer o corte tentarei não ser polêmico porque Calvino ele me comenta todos os livros do Novo Testamento e não comenta Apocalipse então por uma questão tática havia enrompido em 1525 a Guerra dos Camponeses que tinham vínculos com os anabatistas eles foram massacrados pela nobreza alemã inclusive com o estímulo de Martinho Lutero depois ele se arrepende mas aí já era milhares de camponeses vão ser estraçados pelas forças dos nobres alemães mais adiante você tem a tragédia de Minster quando alguns anabatistas bem pirados tentaram impor um regime comunista na cidade de Minster a única cidade que católicos luteranos viviam bem chegou os anabatistas acabou com tudo zoou toda a cidade obviamente o movimento anabatista mudou principalmente quando o Menos Simons entra no jogo então eles puxaram para a questão mais evangélica de seguimento de Jesus de igreja de crentes mas esses dois eventos Minster e a Guerra dos Camponeses levou Calvino a lidar com muito tato e muito cuidado com livros que pudessem trazer contendas nessa área na igreja na sua época então Calvino comentou por exemplo textos apocalípticos nos evangelhos aqueles que foram estudar vão encontrar aqui nos profetas mas ele preferiu não alimentar chamas da sua época tentando oferecer algum tipo de comentário de apocalipse que pudesse gerar ou mais guerras ou mal estar até porque os reformados sobretudo na França e na Suíça e em Estrasburgo eles se caracterizaram por um diálogo intenso com os anabatistas o que os reformados queriam é eles reconheciam o valor nessa segunda geração de anabatistas mais focados na a ênfase na igreja local transformada uma igreja de crentes disciplinada no sentido de ser um tipo de exército caminhando juntos para o martírio ou para o céu a depender do que Deus determinasse para eles mas então o que Calvino queria era ganhar os anabatistas para o campo reformado e ele teve sucesso nisso tanto que ele casou com a viúva que era anabatista e ela abraçou a fé reformada então por uma questão muito pessoal muito tática Calvino entendeu que Apocalipse seria um alimento muito pesado para aquele contexto muito tensionado com questões apocalípticas haviam teólogos que achavam que o fim do mundo estava próximo o milênio estava se encerrando ou o anticristo era libertado alguns reformados tomando ideias medievais que atribuíam alguns papas para ser o anticristo começaram a aplicar a ideia do anticristo a todo papado então num ambiente tão tensionado quanto essas questões ligadas ao fim então o Calvino preferiu não tratar do livro de Apocalipse ele deixou quieto curioso que Agostinho escreveu um livro de Apocalipse já tem em português foi traduzido pela editora cultor dos livros mas é um comentário de Apocalipse teológico e espiritualizante seria interessante realmente perceber como Calvino pregaria o seu método na interpretação de Apocalipse a gente só pode especular como ele interpretaria milênio infelizmente ele não deixou isso pra gente eu já ia perguntar se ele era milenista pós milenista então essas são brigas que se tornaram mais acirradas depois do surgimento do despecialismo na Irlanda e na Inglaterra no final metade do século XIX até então havia uma tensão feliz entre os principais teólogos principalmente reformados contra essas questões ligadas a milênio então é um exercício interessante é pegar textos escatológicos por exemplo de Charles Spurgeon e oferecer pro leitor ler e catalogar o Spurgeon ah não aqui parece a milenista ler o que ele fala sobre a terra de Israel e sobre a volta dos judeus pra sua terra opa aqui ele parece pré-milenista e aí como é que fica não havia necessidade de formalizar uma posição escatológica então Calvino também pode ser lido tanto como pós-milenista como a milenista há uma feliz inconsistência nele aí com o surgimento do espessionalismo houve um um arrefecimento um arrefecimento não né houve um recrudescimento das posições e aí por exemplo Bavin que é um exemplo disso né ele vai tornar o a milenismo uma questão de fé pra tradição reformada e aí ele vai legar pra grande pra grande parte da tradição reformada uma hermenêutica exegese espiritualizante dos textos apocalípticos apocalípticos ou seja o antigo testamento tem que ser lido à luz do novo testamento e harmonizado nesse padrão agora a milenista o que me parece ter um prejuízo imenso pra exegese reformada no século XX interessante por amor de sião com certeza exatamente não vou nem perguntar mas vou deixar isso aí no ar então no meu livro por amor de sião eu trato disso entre o século XVI e o século XX eram noções padrão entre os reformados a volta dos judeus pra sua terra um tipo de paraíso no Oriente Médio a terra que manasse que mana leite e mel que mana hoje inclusive né a conversão dos judeus como um sinal seguro da vida próxima de Jesus o estímulo então pra que fossem fundadas missões protestantes pra comunicar a mensagem do Messias aos judeus pra que dessa forma esses protestantes fossem instrumentos da salvação dos judeus e isso apressasse a vida gloriosa do salvador isso se perdeu totalmente infelizmente na tradição reformada e de forma geral protestante hoje são pentecostais que tem mais essas preocupações quando na verdade as primeiras missões aos judeus foram criadas por presbiterianos Robert Murray Machain Andrew Bonner Horatius Bonner por anglicanos como Charles Simeon Andrew Fuller foi um que estimulou missão aos judeus e nós perdemos isso por causa de uma hermenêutica a prevalência me parece a partir de Bavinck Berkhoff Hendrickson em alguma medida Ruchman de uma hermenêutica mais alegórica espiritualista então não dá pra colocar o alegorismo o supersessionismo por exemplo nas contas de Calvino não de forma nenhuma não Calvino ele ainda é inconsistente mas Beza já abre o caminho para os puritanos afirmarem por exemplo que Romanos 11 se refere ao Israel étnico a esperar a conversão dos judeus é muito comovente a história e vai um pouco além do nosso bate-papo aqui mas por exemplo os puritanos junto com um rabino vindo da Holanda fizeram uma petição para Oliver Cromwell para que Cromwell permitisse os judeus voltarem para a Inglaterra eles haviam sido expulsos do século XIII da Inglaterra e eles vão dizer para Cromwell olha muito das guerras civis que nós passamos muito das desgraças que nós experimentamos talvez fosse a mão de Deus pesando porque nós o reino cristão expulsamos os judeus vamos trazer os judeus de volta e trouxeram os judeus de volta e aí 150 anos depois estavam mandando missionários para Hungria para Palestina como era chamado naquela altura para evangelizar e falar do judeu falar de Messias para os judeus que beleza é um baita livro com certeza você deve adquirir a gente deixa essa conversa para outro podcast vai ser um privilégio vai ser uma alegria Frank uma palavra final para o nosso ouvinte nosso irmão que pode ser encorajado a buscar mais comentários Calvino não era perfeito ele nunca exigiu um culto para si mesmo ele ficou horrorizado quando ele descobriu que os luteranos estavam chamando a igreja reformada de calvinista ele não era calvinista então não de jeito nenhum nem ele inaugura a tradição reformada a tradição reformada nasce em Zurich com o Zwinglio temas importantes que são caros para a tradição reformada começaram antes do próprio Calvino Calvino pega o ônibus já andando por assim dizer mas Calvino é genial para aqueles que querem pregar escritura querem ensinar escritura não dá para passar sem João Calvino vou citar o Jonas a grande frase do Jonas não dá para passar dessa vida sem ler João Calvino Madureira vírgula Jonas PHD mas assim em termos de interpretação bíblica de chave para saber o que é importante da Bíblia de devoção Calvino é um mestre sem par eu diria que assim três teólogos que são imprescindíveis a leitura Agostinho, Lutero e Calvino eles estão na lista de todo mundo eu poderia citar alguns pessoais que eu gosto mais mas esses são para nós protestantes leituras absolutamente essenciais necessárias para uma interpretação bíblica rica profunda e que seja profícua também que abençoe os crentes que dirijam os crentes em tempos tão turbulentos como nós os encontramos pastor muito obrigado pelo seu tempo uma grande alegria pela nossa conversa muito obrigado você que nos acompanhou nos ouviu nos assistiu você pode ter sido abençoado por essa nossa conversa e compartilhe também com quem faz sentido se você tem algum amigo que está nesse momento de dúvidas sobre o que eu vou comprar de comentar isso por favor vai lá olhe nosso comentário harmonia dos evangelhos temos o novo box de João que agora está junto o evangelho de João o evangelho de João também comentado por João Calvino e seja uma pessoa que leve a palavra do Senhor aos corações aqueles que precisam ouvir é isso acho que acabamos certinho muito obrigado pessoal obrigado até a próxima valeu tchau o ministério fiel visa apoiar a igreja de Deus de fala portuguesa fornecendo conteúdo bíblico como literatura conferências cursos teológicos e recursos digitais acesse e encontre nosso site nossas ações ministeriais e centenas de recursos gratuitos visite ministeriofiel.com.br e cresça juntamente conosco na graça e no conhecimento do nosso Deus